O bilionário Elon Musk intensificou suas investidas contra o ministro Alexandre de Moraes na noite do dia 18 de abril, alegando que o magistrado interferiu nas eleições de 2022 no Brasil. Em uma postagem no antigo Twitter, Musk declarou que de Moraes definitivamente interferiu nas eleições do Brasil. O comentário de Musk foi feito em resposta a uma publicação do jornalista norte-americano Michael Schellenberger, que abordou o que ficou conhecido como Twitter Files e acusou o ministro de censura em larga escala contra parlamentares e opositores do governo Lula. Como resultado, Moraes incluiu Musk como investigado no inquérito das milícias digitais que está em curso no STF. A polêmica surge logo após a divulgação no dia 17, de um relatório pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que expõe decisões sigilosas de Moraes envolvendo o antigo Twitter e outras plataformas digitais. O relatório, com mais de 500 páginas de documentos confidenciais do Tribunal Brasileiro, foi obtido pela comissão através de seus poderes de intimação. Os documentos revelam que o ministro Alexandre de Moraes exigiu a proibição permanente de mais de 150 governantes eleitos e jornalistas por meio de processos secretos, sem explicação ou possibilidade de recurso, afetando as redes sociais. Um dos casos destacados envolveu o deputado federal Marcel Van Aten, no qual Moraes exigiu que todas as principais plataformas de redes sociais vanissem o político com base em alegações de críticas aos resultados eleitorais. No entanto, o vídeo em questão não estava relacionado às eleições e sim a críticas ao Departamento do Trabalho, lançado um dia antes da votação.